Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos aprofundar um pouco no movimento uniforme naquilo que é uma parte importante da descrição do movimento, que são os gráficos. Os gráficos representam o movimento de uma outra forma, ou seja, o mesmo movimento você pode representar de diferentes formas, através de uma equação, através de uma figura e através de um gráfico. Um gráfico é uma forma de representar o movimento. A gente pode ter a representação gráfica de vários tipos. O gráfico pode representar como a velocidade está mudando com o tempo, como o espaço está variando com o tempo, como o espaço pode variar com a velocidade, ou seja, o gráfico representa uma grandeza do movimento que está variando. Como é que essa grandeza está se modificando à medida que o tempo passa? Então o que a gente tem de perceber é que gráfico é uma forma de representar o movimento. Eu tenho várias formas para representar, o gráfico é uma delas. Hoje vamos aprofundar em como ficam os gráficos para um movimento uniforme. Se temos um movimento uniforme, como é que fica a descrição gráfica desse movimento? É importante você saber para quando você olhar para um exercício e ter um gráfico, você identificar através do gráfico o tipo de movimento e que tipo de equação, que tipo de informação você vai usar. Antes de entrar num detalhe específico dos gráficos, acho importante a gente lembrar de como classifica os movimentos. Ou seja, quando você tem um objeto que eu vou representar aqui por esse rapaz. Imagina essa pessoa andando no mesmo sentido da trajetória. Imagina a mesma pessoa caminhando no sentido contrário à trajetória. Como é que eu diferencio o movimento dessas duas pessoas? Observem bem que, essa pessoa que anda no mesmo sentido da trajetória, à medida que o tempo passa, a sua posição está aumentando. O sentido da trajetória indica o sentido que as posições aumentam. Ou seja, se essa trajetória aqui está orientada, por exemplo, com os valores em metros, aqui seria a posição 5 metros, 10 metros, 20 metros, ou seja, está aumentando nesse sentido. Agora imagina aqui, a mesma trajetória em metros. Se ele saiu da posição 5, ele vai para a posição 4, posição 3 e assim sucessivamente. O que é que eu noto? Eu noto que quando a pessoa anda no mesmo sentido da trajetória, os espaços estão aumentando. Dizer que os espaços estão aumentando é dizer que a sua velocidade é positiva. Isso nós chamamos de movimento progressivo. Movimento progressivo é quando o objeto, o corpo, anda no mesmo sentido da trajetória. É quando a sua velocidade é positiva. Por outro lado, se o corpo anda no sentido contrário à trajetória, as posições vão diminuindo. Se as posições vão diminuindo, a velocidade, ela assume valores negativos. De tal forma que movimento com velocidade negativa é chamado de movimento retrógrado. Movimento retrógrado é aquele onde o objeto anda no sentido contrário à trajetória. É quando os espaços diminuem, a sua velocidade é negativa. A partir disso, vamos fazer a descrição dos gráficos. Olha bem, se estamos pensando na descrição do movimento uniforme, no movimento uniforme a velocidade é constante. Em todos os instantes, a velocidade assume o mesmo valor. Se a velocidade é constante, o gráfico que representa como a velocidade está variando em função do tempo é simplesmente uma reta paralela ao eixo do tempo. Essa reta paralela ao eixo do tempo indica que em todos os momentos a velocidade tem o mesmo valor. A velocidade não aumenta nem diminui, ela é constante. Observe que o gráfico que eu acabei de representar serve para um movimento progressivo. Observe que a velocidade está acima do zero. A velocidade está assumindo valores positivos. Caso fosse feita a representação de um movimento retrógrado, o gráfico da velocidade estaria abaixo do eixo do tempo. E o gráfico do espaço? Como é que fica a construção gráfica do espaço em função do tempo? Para construir o gráfico do espaço, eu tenho de lembrar da equação horária do espaço. Olha, a equação horária do espaço para o movimento uniforme é uma equação do primeiro grau, que funciona S igual a S zero mais velocidade vezes o tempo. Sabendo que a equação horária do espaço é uma equação do primeiro grau, matematicamente o gráfico que descreve essa equação é uma reta. Ou seja, o gráfico do espaço em função do tempo é uma reta que pode ser de dois tipos diferentes. Observe a minha construção. Suponha que aqui no eixo do espaço ele começa em uma posição inicial S zero e à medida que o tempo passa, o espaço vai aumentando com o tempo. Ele aumenta de forma que é uma reta. Só que eu poderia ter o seguinte gráfico. Aqui no eixo do espaço ele começa em uma posição inicial S zero. À medida que o tempo passa, o espaço vai diminuindo com o tempo. Observem que esse gráfico com o espaço aumentando com o tempo é um gráfico característico de um movimento progressivo. À medida que o tempo passa, as posições aumentam. Ou seja, se o gráfico do espaço é uma reta crescente, isso indica velocidade positiva. Por outro lado, se o gráfico do espaço é uma reta decrescente, observem que reta decrescente, e à medida que o tempo passa, as posições vão diminuindo. É o corpo andando no sentido contrário à trajetória. A reta decrescente indica uma velocidade negativa. Então, fechando a nossa aula de hoje. Gráfico da velocidade em função do tempo. Reta paralela ao eixo do tempo. Gráfico do espaço em função do tempo. É uma reta crescente quando a velocidade é positiva, uma reta decrescente quando a velocidade é negativa. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado. Obrigado.